Salve, salve, hermanitos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Na Beira do Fogo, com eu, topador, olha onde estamos, irmãos, não se preocupem que o fogo já está aceso aqui do lado, mas fazia muito tempo que eu não armava o mate junto com vocês, esse elemento tão importante na nossa cultura, tão importante quanto o nosso churrasco que nos acompanha todos os dias, e aí eu resolvi compartilhar com vocês um dos rituais mais simbólicos na minha vida, que é o ato de cevar o mate nesta cuia maravilhosa, irmãos, que é uma cuia da edição do Tchamame Borges, eu vou mostrar aqui para vocês, virando essa cuia, como a cuia tem o poder de marcar. Então, irmãos, esse é o convite que eu vos faço para todo domingo de manhã cevar o mate, sentar no sofá tranquilinho com a família para desfrutar de mais uma receita aqui no Na Beira do Fogo. Enquanto ceva o meu mate, eu vou me posicionar na bancada que vocês já conhecem. Vem comigo! Hum, que sonoridade é esse barulho que só o gaúcho entende, irmão, que é aquela puxada para ter certeza que não tem mais água na cuia. Vocês sabem que eu tenho a chance, na verdade, o privilégio de viajar o mundo inteiro com a cuia na palma da mão e, às vezes, num lugar inóspito que ninguém conhece, o ritual do mate, oferecer carinhosamente uma troca de cultura através desse símbolo que é o nosso chimarrão. E é muito engraçado ver que, geralmente, a gente tentar explicar para a pessoa tomar até o final e fazer o ronco. Olha, são alguns minutos tentando explicar como que funcionam esses rituais dentro da nossa cultura. Mas é um ritual muito lindo, tem muitos apaixonados por mate, conhecedores, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Leandro Gueno, para a Larissa, para o Matheus, grandes irmãos conhecedores dessa erva mate magnífica. E, obviamente, para os meus amigos também, que estão sempre rodeados junto a mim, tomando esse mate e esse ritual que tanto nos encanta. Mas, por enquanto, ele vai ficar aqui, porque hoje, irmã, hoje é dia de fazer um arroz frito aqui para vocês. O grande lance desse arroz frito é a gente trabalhar com uma variedade de legumes e um molho à base de shoyu que eu vou mostrar para vocês, para que vocês se aventurem. Não só nessa receita, mas tantas receitas que já foram feitas aqui no Naber do Fogo. Então, não deixem de nos acompanhar no arroba eutopador e em todas as plataformas para que vocês não percam nenhum conteúdo relacionado à receita, música, ao nosso dia a dia, nossas viagens, nossas agendas, nossos shows, nossos eventos. E vai ser sempre um prazer poder te encontrar e te abraçar. Assim como vocês, telespectadores aqui do SBT, que eu encontro no shopping, que eu encontro no restaurante, que eu encontro no rancho. Até na Europa eu já encontrei telespectador do SBT. Isso me orgulha muito, me traz uma felicidade muito grande. Agora, nós vamos combinar o seguinte, eu vou puxar a minha brasa, eu tenho uma panela para o arroz branco. Essa receita eu posso estar fazendo com o arroz que já está pronto na geladeira ou que sobrou no meio-dia, eu vou fazer à noite. Mas aqui eu vou fazer um arroz bem fresquinho e depois a gente vai finalizar tudo numa panela. Vocês vão ver a elegância que isso vai ficar. E para fazer o arroz vai ser essa panela que eu não vou deixar aqui porque eu vou defumar bem todos os legumes. E eu ainda vou utilizar mais essa panela para fazer ovos mexidos para encorpar nesse prato. Mas vocês sabem que o ritual é puxar a brasa. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vou estar esperando vocês aqui com o mate para a gente começar a explorar essa receita de arroz frio. Não sai daí, vou puxar a brasa para abaixar a temperatura e logo, logo nós estamos de volta. Salve, salve, hermanitos e hermanitas. Estamos de volta aqui no Na Beira do Fogo. Para quem está chegando agora, vamos começar agora a fazer uma receita de arroz frito asiático na Paris, aqui na Beira do Fogo. Tenho certeza que se vocês replicarem isso, vocês irão se consagrar. E no início do programa, basicamente, eu armei o mate junto com vocês. Esse ritual milenar aqui da América Latina que a gente tanto gosta e que já foi tomado há mil, 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 mil anos por muitas pessoas que por aqui estiveram. E eu falo isso, irmãos, porque hoje é o dia do rio, né? Tantos rios que têm tantas histórias no Rio Grande do Sul. Rio Ibiqui, Rio Ibirapuitã, o Rio Uruguai que divide, que percorre o Brasil inteiro e ainda hermana os nossos povos vizinhos, tomadores de mate como o Uruguai e a Argentina. Tantos músicos que fazem músicas e poesias homenageando os nossos rios. Afinal de contas, ali está a nossa água, ali está o sangue das veias da nossa terra, do nosso planeta Terra. Olhem só como é profundo e como é importante a gente cuidar dos nossos rios. A gente tem de ter uma consciência sempre de mantermos limpos, mantermos, mantermos saudáveis para que a gente siga sempre cuidando desse planeta Terra. Que é tão bom viver, né, irmãos? É tão bom estar aqui com tudo disponível e isso tudo só é possível pelas águas que hermanam ússeos. E também, irmãos, enquanto eu mateio, é dia internacional da ciência. E a ciência explica tudo, né, irmãos? Se tem uma área que explica muitas coisas importantes para a nossa vida atual, no século que a gente está, é a ciência. Então fica aqui o meu grande abraço afetuoso na beira do fogo para todos os cientistas desse mundo todo. Beleza, irmãos? Dito isso, vamos à nossa receita maravilhosa. É final de novembro, está faltando um mês para o Natal, irmãos. E um mês de dezembro é um mês que traz muitas reflexões, que traz aproximações entre amigos, entre familiares que não se veem há muito tempo. E eu já estou muito feliz que está chegando esse dezembro. E aí eu resolvi fazer um arroz frito asiático na elegância. E por onde que nós vamos começar, irmãos? Eu vou tirar esse filé sumino mignon daqui e nós vamos começar dando o diferencial nosso das nossas receitas feitas aqui na parrija. Que é, irmãos, basicamente a gente escolher as lenhas que a gente vai defumar as carnes e os legumes. Então, esse prato que eu vou fazer aqui, ele já é característico pela utilização de temperos, mas eu vou colocar o tempero principal do topador, que é essa lenha de laranjeira. Então, o que eu faço quando eu tenho um toco de lenha laranjeira, irmãos? Eu coloco aqui no meu cesto, bem organizado, ó. E eu vou deixar ali em torno de três minutos. Esses três minutos, a lenha vai começar a pegar fogo e é o suficiente para eu tirar ela do fogo com o pegador, assoprar, que é a mágica do topador, e aí sim eu estarei defumando com lenha de laranjeira. Trazendo aquele toque de fumaça doce para orquestrar o sabor desses legumes. Então, enquanto está queimando a minha lenha, eu vou subir aqui a minha grelha. Afinal de contas, a altura está muito próxima da brasa e eu quero defumar, mas ao mesmo tempo manter a textura desses legumes para conseguir entrar no risoto e ele não ficar tão murcho. Então, vou subir bem aqui a minha parrinha, está pesada pelas panelas. E agora sim, nós vamos colocar diretamente os cogumelos primeiro na parrinha. Bom, irmãos, agora sim, parrinha toda completa com a base do nosso arroz frito asiático. Laranjeira soltando bastante fumaça. Se apagar a lenha, volta a colocar um pouco no cesto, tira a sopra e coloca embaixo. O que não pode é ela pegar labareda, porque daí ela não vai estar soltando fumaça. Isso é muito importante, uma dica que com certeza vai mudar todo o tempero e o olfato do prato de vocês. Agora vamos para o molho do nosso arroz frio. Agora sim, irmãos, defumando todos os nossos legumes ali direto na brasa, vamos abrir espaço para montar aqui o nosso molho. Peguei um recipiente aqui de cerâmica que eu tenho e vale lembrar, né, irmãos, que vocês vão ver várias variações dessas em muitos outros lugares. Vai depender, como eu sempre digo, aquilo que vocês têm na geladeira. Então, para já adiantar um pouquinho aqui, eu vou picar um pouco de gengibre para já ter e misturar todos os meus ingredientes junto aqui nesse bolo. Então aqui, irmãos, a gente já tem o gengibre descascado, o alho descascado. E agora, irmãos, basicamente vamos preencher esse bolo. Lembrando que essa receita, uma das principais itens também que tem, eu não tinha, eu não achei, era o óleo de gergelim, mas vocês podem estar escolhendo o que vocês quiserem. Então eu entro primeiro com o gengibre e o próprio alho. Vamos já disponibilizar aqui o alho junto. E agora, hermanitos, nós vamos entrar com o shoyu. Além do shoyu, nós vamos entrar aqui com o açúcar, que é melhor ser o refinado, como eu não tinha em casa, vai o açúcar normal mesmo. Vamos entrar com um pouquinho de vinagre branco, de preferência o branco, se não tiver, não tem problema algum. E um toquezinho de muitos chefes que gostam de fazer, e eu vou seguir esse conselho, é um pouco de ketchup dentro desse molho. Agora sim, pega uma colher e mistura tudo isso juntinho, que vai ser a nossa base do nosso arroz frito asiático. Deixa ele, por enquanto, de lado, reposando. Eu vou fazer uma coisa muito importante, que é tirar já os cogumelos defumados, para cortá-los junto com vocês. E os demais itens podem ficar ainda um pouco aqui. Vamos pegar esse pimentão e colocar deste outro lado. Os cogumelos, por enquanto, ficam aqui, porque eu já vou também colocar na minha grelha o filé suíno mignon. E o que eu vou fazer nessas duas peças aqui, irmãos? Não vou cortar, não vou fazer nada. Eu vou disponibilizar elas neste mesmo formato, aqui na minha brasa, que já está quente. Eu vou durar ela em todos os lados. Aí, quando eu for finalizar o nosso prato, aí sim, eu vou cortar ela. Primeira coisa, antes de saltear os legumes, vai ser saltear em pedaços menores, para além de trazer a crocância, a suculência dentro e bastante fumaça nessa peça. Então, vem comigo. A la parrilla, maestro! E aqui, nós vamos utilizar o sal entrefino para salgar essas duas peças. Sal entrefino no filé suíno mignon. Eu já vou pegar aqui as duas cebolas que já defumaram bem e eu vou picar uma para fazer o arroz e uma outra para já colocar na panela onde irão todos os legumes e a cebola é muito importante. Essa é para o arroz e para o nosso arroz frito, eu vou cortar ela em pedaços maiores. Então, recapitulando, irmãos, entrou a cebola, dourou a cebola, eu já coloquei o arroz branco da Pileco Nobre. Nossa, parceiro, eu tenho um recado para vocês daqui a pouquinho, segura aí. E aí, irmãos, vamos deixar ele fritar. A minha água já está quente, mas eu quero, enquanto frito o arroz, mostrar essa carne, como que está ficando para vocês. Olha só esse filé suíno mignon, o cheiro dele está espetacular. Está na hora de virar, douradinho, tudo que a gente busca. Dá uma olhada nessa outra peça. E lembrando que eu vou tirar ela ainda num ponto mal passado para aproveitar a suculência desse corte. Virou o filé suíno mignon, a gente vai entrar com o sal fino do outro lado. E aí, eu já aproveito que eu estou com vários acessórios nas mãos e já vou tirar a cenoura, que está no ponto para a gente cortar. Vou tirar a vage também, que está no ponto para a gente cortar. Vou tirar esses dois pimentões na elegância, que eu já acelerei o processo. E agora, eu vou picar todos eles para aí começar a colocar na nossa panela de ferro. E aproveitar já no embalo e vamos colocar a água no arroz para ficar tudo pronto, junto, e a gente conseguir finalizar esse arroz frito. Agora sim, irmãos, é a hora de deixar o arroz trabalhar na panela. Eu vou trocar de posição a panela, porque agora eu vou puxar essa brasa aqui e a gente já vai colocar um fio de azeite de oliva e já vamos começar com as nossas cebolas. Aos poucos, dando o sabor dos legumes. E para preencher bem a nossa wok, a vagem vai ser a última que vai entrar, mas eu já vou deixar ela cortada em pedaços pequenos, não tão pequenos, para sentir bem a textura dela. Mesma coisa com as cenouras, um pouco menores. Ficou um ponto interessante. E a mesma coisa com os pimentões. E por fim, irmãos, vamos já cortar os nossos cogumelos. Vou tirar aqui esse talo e vou cortar ele só no meio para a gente poder sentir bem a textura dele. Irmãos, então, essa receita para lá de especial, ela leva o ingrediente que mais está presente na casa dos barulhos. Eu estou falando, irmãos, do arroz branco da pileco nobre, que vai trazer toda a elegância para a nossa receita de arroz frito asiático num sabor magnífico e aquela clássica capacidade de reter todos os nutrientes para que a gente tenha, além de uma receita saborosa, extremamente nutritiva para o nosso corpo. E deixa eu te falar uma coisa que vocês já sabem, né? A gente já recebeu vários vídeos para o desafio pileco nobre na beira do fogo. E está ficando difícil de escolher, viu? Se tu ainda não enviou o teu, manda a brasa que ainda dá tempo. É só gravar um vídeo mostrando a tua melhor receita com arroz e mandar para a gente pelo WhatsApp. Quem sabe o teu prato aparece aqui no programa e tu ainda leva para casa um kit completo de produtos da linha especial pileco nobre. Com a pileco nobre pioneira em grãos nobres no Brasil, tu garante o melhor sabor e qualidade na sua cozinha. Então participem, hermanitos e hermanitas, que a gente está esperando o teu vídeo aqui no Na Beira do Fogo. Vamos entrar aqui, então, com os pimentões. Vamos aproveitar, colocando essa última colher de pimentão e vamos entrar com a cenoura junto. E agora, hermanos, a gente vai entrar com os cogumelos. Colocados os cogumelos, o arroz já está no ponto. Eu vou tirar ele um pouco antes, porque ele ainda vai fritar ali na nossa panela e eu quero ele bem no ponto. Então, antes disso, hermanos e a vagem, como eu falei para vocês, vai por último. Deixa eu pegar essa panela. Vou fazer uma troca. Vou colocar o suíno que nós vamos utilizar na nossa panela. Talvez nem todo ele. O outro vai ficar para o meu almoço. Vou puxar aqui uma outra panela e colocar mais azeite de oliva. bastante, porque o que eu vou fazer aqui são os ovos e aí eu vou quebrar os três ovos na panela. Esses ovos, hermanos, são mexidos, então colocou aqui, mexeu ele e é o tempo de eu cortar esse suíno em cubos para colocar agora na wok. Então, bora colocar para finalizar na nossa panela. Magnífico cheiro que está ficando isso aqui, hermanos. Estamos quase lá. O que a gente vai fazer agora é basicamente pegar o arroz que está pronto e transferir para a nossa panela. Acompanhe essas imagens aqui. Bom, hermanos, o arroz pronto, com muita calma, agora é a hora da gente transferir esse arroz magnífico que eu aproveito para mandar um abraço afetuoso aos hermanos da Pileco Nova. E agora, a estrela do nosso prato eu vou deixar para colocar a vagem no final, a cebolinha no final e o nosso ovo que já está pronto. Agora vai o nosso caldo que vai dar todo o charme para a nossa receita. Ah, hermanos, se você sentisse o sabor e o cheiro dessa receita, está magnífico. O gran finale que eu deixo sempre por último e essa é a dica, colocar a vagem e colocar também os ovos que já estão na panela. Dá uma olhadinha. Hermanitos, estão preparados para montar esse prato junto conosco? Dá uma olhada no resultado final do programa de hoje, hermanos. Está aqui. Arroz frito asiático extremamente saboroso, mas o que está faltando, meus queridos hermanos, que vocês com certeza iriam me lembrar é a cebolinha aqui em cima, porque na verdade já nem precisava de nada. Deem uma olhada antes da cebolinha e com a cebolinha. Então tá, hermanitos, ficamos hoje por aqui com esse arroz frito. vocês vejam bem, toda receita que a gente subestima às vezes ela está cheia de passos e ingredientes difíceis da gente conseguir chegar a um resultado final magnífico. Se passar um pouco de cogumelo, passou um pouco de cebola, passou alguma coisa, não tem problema. O importante é o ritual de fazer acender o fogo e produzir alguma receita. vejam só a beleza que conseguimos executar aqui no programa de hoje. Então não esquece de replicar e nos marcar no arroba eu topador e a hashtag na beira do fundo com eu topador que a gente está sempre recebendo várias dicas de vocês. No mais, fico por aqui, já está aqui meu prato, eu vou me servir, vou experimentar e vocês vejam se está bom só pelo meu comportamento. Espero vocês no próximo domingo aqui no SBT. Agora, fui me consagrar. só como se for asado pelas mãos del topador.